Aqui na primeira reunião, eu sou a Itália Lançado de Breaking? Desliga só! Desenvolvido, satisfações pra aqui São Paulo, Brasília, uma ponte Uma ponte, liga Já vim, 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 vim Tem que te apassar, que é a noite, viga Com o seu, a noite, vim, vim Nessa vida só requisa, vim, 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 vim Vim, 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 vim Já foi tão forte, que foi lá Não dá pra nada Não dá pra nada Eles a fraxton também Não dá pra nada O tempo da vida Sem incorrócessão Seguridade do urbido Formulidade da floresta Não são loura A minha armada É quando começou Proibido, proibido Eries da um Ippanoge eineicale configured. Proibido 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 Vindo fora, entre meus camaradas, meu caro A vida é nos atrás e os anjos do que você quiser A vida é uma hora passageira Encerrou-me, não é senso, não é sentido o cara A vida é uma coisa que você vai melhorar Será, será? O que eu vou ver com o mundo? É o que eu quero, mas é melhor saber O que foi bom curtir, vai ser melhor viver Porque a verdade que pena, progeniar A nossa faculdade foi a vida Música O interior do lado da fé Eu digo, eu não consigo A cor do brilho é meu pastor E nada me dá Sem só ir resistir, vou insistir Vou continuar falando o que você não quer ouvir O que você acha sonhando Tô na hora de resgatar A luz das memórias Desde o meu mundo recorre Imagina se você... O Eze e essa... E essa família são... Múltiplo Agradeço você Agradecer Queria que você falasse um pouco Aí o pessoal rapidamente Com seu poder maravilhoso Então isso é um contra-fome Família Petologia Bora Prima